Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires no dia de hoje. Já estou no Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Humarama. O hospital que está preparadíssimo esperando por você, caso você precisar. Então, doutor Augusto Legnani Neto e doutor Paulo estão por aqui, esperando por vocês. E o programa hoje é claro, temos a nossa matéria com o doutor Augusto Legnani Neto. E veio perguntas, porque a última matéria que nós fizemos foi sobre ceratocone. E uma pergunta, ceratocone tem cura? Doutor Augusto Legnani Neto estará respondendo para vocês no dia de hoje. E quero falar também do meu chamise, o chamise da loja doidão, Lodifaz do Iguaçu, que me veste. Olha que cor linda, gente. É a cor verão esperando por vocês. Tem abertura lateral, tudo é muito bom. Então, fica na Avenida Brasil, a loja doidão, lá com a Marisa. A loja é enorme, gente. É enorme. Mas tem a sessão, Marisa, umas roupas lindas para vocês, mulheres. Vale a pena conferir, ok? E lembrando vocês que nós estamos também lá no nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscreva, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Nós temos muitos vídeos para vocês lá no nosso canal. E claro, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, estamos em todas as plataformas. E também, Foz TV e a TV UP, a TV feita por você, com muito amor e com muito carinho. Canal 28.1. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro, eu sou o Cicred No Brasil inteiro, não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já estou com o doutor Augusto E como eu falei, abertura do programa pra vocês Veio essa pergunta pro doutor Augusto Perguntando Será que o Cicred tem cura? Agora é com o doutor Augusto Tudo bem? Tudo bem, Tamiris Tudo bem Tudo bem com vocês de casa Bom, será que o Cicred tem cura? Esses dias me perguntaram E eu fiz uma resposta sobre Não sei qual doença Daí ela falou assim Nossa, mas a oftalmologia está atrasada Que não consegue curar essa doença Na verdade, se você for analisar em medicina O que nós conseguimos curar Curar o que seria? Restaurar o original São pouquíssimas coisas A gente trata muitas coisas Medicina trata muitas coisas Os tratamentos são eficazes A gente consegue fazer a pessoa melhorar do problema Mas curar, que é restaurar como ela era antes do problema É uma coisa muito difícil É uma coisa que, assim, em medicina é muito raro A gente curar Curar A gente trata É diferente Então, porque às vezes a pessoa espera assim Por exemplo, a pessoa tem um problema na vesícula Ela quer a cura do problema da vesícula O nosso tratamento é retirar a vesícula Foi uma cura? Foi um tratamento Nós tiramos a vesícula Ela vai ter outros problemas Pelo fato de ter retirado a vesícula Mas não vai mais ter a dor Não vai ter mais o risco Do problema que a vesícula causaria Então, por exemplo Você vai falar assim Ah, eu estou com apendicite aguda Vou curar a sua apendicite Eu vou retirar o seu apêndice Eu curei esse paciente? Não Eu retirei a parte que estava inflamada Ele não vai sentir falta daquela parte Mas Ele não é mais a pessoa que ele era antes A gente teve que tirar uma parte Então, assim Medicina trata muitas doenças Agora, cura Restaurar a original É diferente É diferente Então, ceratocone tem cura? Ceratocone tem tratamento Tratamentos que recuperam a visão Que não deixam a pessoa perder a visão Tratamentos que melhoram a visão Vários Mas ele vai deixar de ser uma pessoa Que teve ceratocone Que tem ceratocone Não vai deixar de ser Ele vai ter uma boa visão A gente vai restaurar a visão dele Vai melhorar Vai deixar boa pro resto da vida Mas nós curamos a doença? Não Nós tratamos ela de uma maneira eficaz Então, em medicina A gente trata Muitas doenças A gente trata várias coisas Especialmente hoje em dia A gente tem cada vez mais tratamentos Para várias doenças Mas curas São coisas raras Se você pensar Que uma cura tem que restaurar a pessoa Ao que ela era antes da doença Então, cura é uma coisa bem rara É, aí está a explicação Que foi mais filosófica do que medicinal Mas tudo bem Mas deu bem para entender E é isso Tem muitas coisas mesmo Que são tratáveis Mas não são curáveis É mais ou menos por aí Eu quero mandar um abraço Um beijão para o pessoal do Cianorte Que estão acompanhando a gente E veio a seguinte pergunta De Cianorte Bom, aqui tem Se tiver ceratocone E aparecer catarata Como será o procedimento? Depois eu vou partir para o Cianorte Então é essa Foi a última matéria Que nós fizemos E chamou muito a atenção do pessoal Se tiver ceratocone E aparecer catarata Como será o procedimento? Ó, o procedimento não muda em nada O procedimento da cirurgia da catarata A cirurgia em si é igual Não muda nada Não O que muda, gente É que para a gente fazer Vou até usar o meu olhinho aqui Só que catarata tem cura, né? Sim Bom, também A cura seria Eu restaurar o cristalino Ao original Cura seria Ele ter acomodação Depois da cirurgia Hoje em dia A gente consegue fazer Enxergar longe e perto Através de uma lente Multifocal A qualidade de visão da lente É excelente Mas ela é tão boa Quanto uma pessoa Que não precisa de óculos E tem 18 anos Não Não é a mesma coisa Então a gente trata É muito bom o tratamento Mas não é uma cura Então curas são raras Mas e esse paciente Com ceratocone O que eu vou fazer com ele? Para eu descobrir o valor Dessa lente aqui Que fica dentro do olho Que eu vou trocar Na cirurgia de catarata Eu preciso calcular O tamanho do olho Várias coisas eu preciso calcular Mas simplificando O tamanho do olho E a curvatura da córnea Eu faço essa soma E descubro quanto essa lente Precisa ter De dioptrias A força dela Para que a pessoa Não use um óculos Depois de eu fazer a cirurgia No paciente com ceratocone Isto aqui É irregular Ele é mais abaulado Para baixo Devido a essa irregularidade O cálculo Fica mais difícil Ah, entendi Então o que vai dificultar Para mim Não é a cirurgia É o cálculo da lente Que ele vai usar Dentro do olho Então existem várias maneiras De fazer esse cálculo Mais modernas Que nos permitem Conseguir acertar esse grau Com o maior grau de certeza Devido a essa curvatura irregular Que o ceratocone causa Então o que muda Não é a cirurgia A cirurgia é uma cirurgia De catarata normal O que muda é o cálculo A maneira como eu faço o cálculo Para chegar no valor da lente Interessante Vamos lá Vamos seguindo Fiz cirurgia de catarata E ficou tipo uma pele De sangue por cima O que houve com a minha cirurgia Doutor Augusto Isso é normal? Já faz 45 dias Eu sou de Cianorte Beijão grande Para todos vocês E eu fico muito feliz Em saber que Nós voltamos a ter este contato Cianorte O Marama Tudo que acontece por aqui Vocês estão vendo por ali E um dia nós estaremos Fazendo matéria Com algum profissional também Cianorte Para que vocês também Fiquem mais pertinho da gente Que joia Que joia Chegar até Ai também Pessoal de Campo Mourão Ó Precisaram de oftalmologista Nós temos o Dr. Paulo Aí no Orbe O Orbe Hospital de Olhos O hospital foi inaugurado Tá lindo lá Tá lindo lá É assim Ele é menor do que o nosso Oftavita aqui Mas ele tem tudo o que a gente tem E assim ficou excelente Ficou muito bonito Vocês devem lá conhecer em Campo Mourão O pessoal de Campo Mourão Conhecer o Orbe Aí vocês vão gostar bastante E é verdade E ele atende aqui na clínica Oftavita Dr. Paulo Igor Howey Especialista em doenças da retina Na verdade Dr. Paulo é do Oftavita E um dia por semana Ele está atendendo aí no Orbe E conheçam o Orbe aí O pessoal de Campo Mourão Não precisa se deslocar para cá Já o pessoal de Cianorte Ou vem para cá Ou vai para Campo Mourão É verdade Então É normal O mais provável que tenha acontecido Se essa pele vermelha é no branco Do seu olho O mais provável que aconteceu Foi que durante a cirurgia Às vezes eu preciso pinçar Essa partezinha branca Para segurar o seu olho Porque muitas vezes A cirurgia é feita com anestesia local E o olho está mexendo E quando eu pinço aqui Eu posso estourar alguns vazinhos E se estourou o vazinho Que é cheio de vazinhos Isso O sangue vermelho espalha Por toda essa parte branca E o olho fica vermelho Especialmente se você toma Algum tipo de anticoagulante Aspirina Varfarinha Vários remédios anticoagulantes Que existem aí no mercado Agora Se o vermelho está dentro do olho Aqui na interface Você vê o vermelho Você vê a mancha Na visão Não que você veja no seu olho Você vê a mancha No seu campo visual Aí algum problema ocorreu Você tem que voltar A falar com o seu oftalmologista Os problemas que podem ter ocorrido Tem que ser tratados rápido Mas se essa manchinha aqui externa Que eu acho que é o mais provável Que é o mais comum Essa manchinha externa Ela vai ser absorvida Ela vem bem grandona Às vezes porque o sangramento foi grande E pode demorar até 40, 50 dias Para desaparecer totalmente É isso aí Outra pergunta Fiz cirurgia de catarata E não estou enxergando Até eu estava comentando Com os seus clientes ali Seus pacientinhos Acho que foi em Amapá Que teve agora Recente Um mutirão De novo De novo Esses mutirões dando problema E que muitas pessoas ficaram cegas Então Esse tipo de Existem vários mutirões Então assim Acontecem muitos Os problemas relativamente São pequenos Até o número de mutirões Que existem Mas esse tipo de atendimento Em massa Ele gera problemas Tinha que mudar As maneiras Como esses tratamentos São feitos Mas Bom Fiz a cirurgia E não estou enxergando Existem vários motivos Para que você não enxergue Após uma cirurgia de catarata Existem problemas Da cirurgia Que são raros Mas podem acontecer Existem problemas Que são do olho Existem alguns pacientes Que ele vem com uma catarata Tão grande A catarata está tão densa Aqui dentro Que quando eu olho Eu não consigo ver O fundo de olho É a catarata velha É a catarata muito madura Muito madura E daí como eu não consigo ver O fundo de olho Eu não sei o estado Da retina aqui atrás O que acontece É que tem algumas pessoas Que tem catarata Há tanto tempo E essa catarata ficou densa Há tanto tempo Que ele teve um problema Na retina Que ele teve uma corioretinite Corioretinite geralmente É por toxoplasmose Teve uma doença Que afetou a retina dele E quando a gente Retira a catarata E daí a gente vai olhar O fundo de olho E a gente vê Que tem um problema Da retina Então existem casos Em que a pessoa Tem um problema da retina Mas a gente não pode Fazer o diagnóstico Porque a catarata Ela dura demais E existem casos Também que a pessoa Olha a catarata E não fez avaliação Completa da retina Por quê? Porque às vezes Em alguns locais Não tem toda Aparelhagem necessária Para fazer alguns problemas Como ver um buraco macular Buraco macular É um buraco da retina Que tira a visão central Da retina Só que ele só é percebido Através de um exame de OCT Às vezes um exame A olho nu Olhar, a mácula A gente não consegue perceber Porque ele aparece Como uma cor diferente Num pedacinho Muito pequeno Da retina Então existem pacientes Que passam pela cirurgia Ah, não melhorou nada Por quê? Porque nem todo mundo Tem toda essa aparelhagem Para fazer todo esse segmento Então assim Conversa com teu médico Ele agora Que ele tem a visualização Ele vai saber o que aconteceu Ele vai te explicar O que aconteceu E pode ter acontecido Nada Na tua cirurgia Foi perfeito Estava redondinho Mas você já tinha Um problema da retina Que não pôde ser percebido Antes da cirurgia Por dificuldade Devido à catarata Por outros problemas Que confundiram O tratamento médico Mas também Mesmo que você falasse assim Ah, mas eu não precisava Ter operado a catarata Precisava Para você tratar a retina Precisa operar a catarata Claro Então de qualquer maneira A cirurgia era necessária Mas você tem que descobrir Agora o que aconteceu Existem, claro Problemas da cirurgia Que podem causar isso Existem Então converse com o seu médico Pergunte para ele Eu tenho certeza Que o colega vai ser mais Do que solista E te explicar O que aconteceu E te encaminhar Caso seja necessidade De uma cirurgia de retina Encaminhar para um especialista De retina Que nem todos nós Fazemos todas as áreas Então às vezes A gente precisa encaminhar Como eu preciso encaminhar Para o Paulo Como o Paulo precisa encaminhar Para mim Quando ele quer fazer Algumas coisas de córnea E eu preciso encaminhar Para ele Como são coisas de retina Ou a gente pode Passar até para um outro especialista Que nós temos especialistas Agora nós vamos ter Especialistas em córnea Vamos ter especialistas Em cirurgia plástica Vamos ter especialistas em Então a gente vai ter Bastante coisa aqui no futuro Vai ficar bem interessante Com certeza Só crescendo E glaucoma também Principalmente Isso é muito bom também Bom, nós vamos ficando Por aqui com o doutor Augusto No dia de hoje Vamos deixar ele trabalhar Um pouco também O pessoal está esperando O pessoal está esperando Nós viemos aqui Durante o período comercial Então o doutor Augusto Está atendendo E ele cede esse tempo Para nós Ele presenteia o tempo dele Para a gente Para mim E para você também Muito obrigada Obrigado a você É um prazer Sempre E mandem perguntas Gente Mandem perguntas Lembrem Lembrem da minha coluna Mandem assuntos Para a minha coluna Pelo amor de Deus Pois é Como é que faz A coluna O amor amor de Deus Ela sai às sextas-feiras Tem um e-mail lá Específico Mas vocês mandarem Para a Tamires Fala Tamires, fala para ele Fazer uma coluna assim Eu faço Ótimo Pode mandar para mim Então Que eu vou enviar para ele Ele estará fazendo Essa coluna Bem interessante para vocês Quanto mais informação Melhor sempre Eu fico por aqui Com o doutor Augusto Também Nesse momento Muito precioso Ele respondendo As perguntas Um grande profissional Vai doar Fica a vida É lógico Eu vou E volto Já já com vocês Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiada Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Pessoal Eu já estou com a minha convidada Aqui no estúdio Sandra Freitas Ela é diretora do Rotary Day E nós vamos falar sobre este dia 25 do 2 Que acontece na nossa cidade de Humorama Tudo bem contigo Sandra? Tudo ótimo Tamires Pois é Você vem trazer essa novidade Maravilhosa para a gente Do Rotary Day Vem trazer essa novidade Com um convite especial Para todos vocês Para participar com a gente No domingo do Rotary Day E começa que horas? Vai começar às 9 horas da manhã Nós teremos uma abertura especial Com a banda municipal 26 de junho Eles vão participar conosco Vai ser ali no espaço Onde ocorre a feira faísca A feira de quarta-feira Pertinho do Senac Isso, do lado do Sesc Do Senac Naquele espaço ali que ocorre Verdade Eu já estive lá Já estive nessa feira faísca Por isso que eu sei O local gente E um local muito bom Tranquilo É que vai acontecer Muitas atividades ali Muitas atividades Muitas atrações Nós teremos serviços gratuitos Para a comunidade Brinquedos Brincadeiras Teremos show A avenida vai estar fechada Então toda a segurança Por isso que o local é bom O local é excelente Vai ter muita atração Bastante coisa Bastante coisa Agora Vai até que horas? Nós iniciamos às 9 horas da manhã Vai até às 16 horas Nossa Dia todo para vocês, hein? Quer dizer Que tem para os adultos E para as crianças também Para todas as idades Agora que tipo de serviço Que terá nesse Rotary Day Neste dia? Por exemplo Se a pessoa está procurando emprego Precisa de um currículo Ou quer atualizar Ela pode ter esse serviço lá Vai ter a pessoa para fazer o currículo dela Imprimir E a agência do trabalhador É um dos nossos parceiros Que terão vagas disponíveis lá no evento Parece que tem até situações do MEI lá Para você ver como está Tem, tem Bem bacana Você que trabalha de autônomo Tem dúvida Se vale a pena ser MEI Se não vale Eles vão estar lá tirando todas as dúvidas Te orientando para você A irregularizar o seu negócio E crescer Ser um futuro empresário de sucesso Aqui da cidade Então todo em torno da região pode vir Que vai ter coisa para você fazer lá sim É que em cima do MEI Que é o microempresa, né? Sempre gera muitas dúvidas Então é o momento de vocês Irem lá no domingo E tirar todas as suas dúvidas Porque Rotary Day é isso É o dia todo trazendo atividades E também levando informações para vocês, né Sandra? Exato Nós vamos estar também na área da saúde Se tiver com a vacinação aí Faltando alguma coisa Pode colocar as vacinas em dia Teremos teste de visão Teste de glicemia Colesterol Aferição de pressão Tudo gratuito Olha só, gente Vocês não podem perder a oportunidade, hein? Né? De estar Agora É todos os clubes Juntos Exatamente Todos os clubes aqui A união faz a força Faz a força Juntos nós somos mais fortes, né? E um dos lemas do Rotary É dar de si sem pensar em si Então os Rotary Club O Moarama Capital da Amizade Catedral Rotaract Interact Todos unidos Para trazer Essa Esse dia diferenciado De diversão Saúde De lazer e muita informação também Olha que bacana, gente Vale a pena, então Vocês estar conferindo No domingo Dia 25 Começa Nove horas Lá pertinho É O Senac Tem o Sesc Né? Aonde acontece Aquela feira Nois sábados Aquela feira grande, né? É um espaço Bem bacana Coberto Banheiro Água Iluminação Você pode ficar tranquila Tem uma cobertura legal Se estiver quente Se estiver chovendo Mas é bom prevenir também, né? Levar guarda-chuva Coisa assim Porque você se abriga do sol E da chuva Exatamente Então se precisar De uma consultoria jurídica Serviços da OAB Jurídico Previdenciário Trabalhista Informações sobre direito Do consumidor Nós também teremos As nossas missas lá Todas as missas De um Moarama Estarão lá conosco Então você que tem curiosidade Quer conhecê-la Chegar perto Tirar uma foto Pode ir lá participar com a gente É verdade, gente Vale a pena Sandra Não é o primeiro Rotary Day Que você participa? Para falar a verdade Sim Para falar a verdade Sim E esse ano Eu estou à frente Da organização Então os clubes Se uniram E deixaram aí Isso por minha conta E agradeço Você sempre nos apoiando Nesse serviço social Para levar mais saúde E educação Aqui para a nossa comunidade Agora Você é a primeira vez Que você está aí Como diretora do Rotary Day Exato Mas você já participou Dos outros? Sim Teve outras edições E nessa participação A questão de vaga de emprego Currículo Saúde É bem procurado E a diversão Brinquedos para as crianças Tira um pouco da rotina Toda a família E esse ano A gente vai ter um diferencial Vai ter show Surpresa Ainda não vou revelar Quem estará cantando Para nós Só sei falar uma coisa É bom Vale a pena vocês estarem lá Eu vou te deixar bem à vontade Para você deixar aquele recado Para o pessoal de casa Faça o convite Que eu tenho certeza Que eles vão atender você O Rotary Internacional Faz 119 anos E a festa é para você Convidamos você Para participar do Rotary Day No dia 25 de junho Na avenida Ângelo Moreira da Fonseca 5030 Próximo ao Sesc Você de Moarama e região Pode vir participar Que tem várias atrações Diversão Para você e toda a sua família Ela falou 25 de junho Mas é 25 de fevereiro Tá gente É dia 25 de fevereiro Que acontece o Rotary Day Então Que nós conversamos aqui Sobre tantas situações A gente misturou a data com a banda A banda 26 de junho E o Rotary Day no dia 25 de fevereiro Ela entregou tudo Ela entregou Tem outro show Calma Tem outra surpresa Nossa gente Espero todo mundo lá Então Mas são daqui As bandas são daqui ou não? São São daqui Não posso dar muito spoiler É Muitos componentes Vai ter dança É? Vai ter dança também Uma aulinha de dança assim Para a gente mexer o corpinho Sair um pouco do sedentarismo Então tá bom Vale a pena Vamos deixar algum contato? Não, não precisa Que as pessoas possam entrar em contato com você Para tirar alguma dúvida Sim, pode entrar em contato comigo Através do Instagram Capital da Amizade Ou do Instagram do Rotary Day Rotary Day.umuarama Que está lá no Instagram também, né? Está no Instagram Aí pode chamar Eu respondo Todas as informações Estão sendo colocadas Centralizadas nesse Instagram Do Rotary Day Então é Rotary Day com Y Né? Ponto Umuarama Ótimo E eu fico muito feliz De receber você aqui no programa da Tamires A hora que precisar É só me ligar E a gente se encontra novamente Agradeço a oportunidade Fiquei tão emocionada Que até errei Mas tá tudo certo, né? A gente vai aprendendo Não, ela não errou Ela só entregou o nome da banda É spoiler Mas tem outra banda Tem outra Essa ela não se enganou Essa ficou escondida mesmo Mas lá no dia vocês irão saber Muito obrigada Sandra Que Jesus te abençoe grandemente Amém E sucesso então No domingo Com o Rotary Day É claro Com a sua companhia Pessoal Vamos participar Vale a pena Grande abraço Para vocês todos Obrigada Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já com vocês Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança No Sicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar O Lar dos Idosos de Humuarama É uma entidade que existe há 56 anos Foi criado com a finalidade de atender famílias carentes Tanto material quanto espiritualmente Porém em 1970 tomou um novo rumo Pessoas idosas que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim foi construído o primeiro pavilhão do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo de atender exclusivamente a população idosa Atendendo em primeiro momento a 34 idosos Hoje temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado pelas irmãs Servas adoradoras da misericórdia E atende a 70 idosos Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo o trabalho desenvolvido no Lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem-estar para os nossos idosos As dificuldades são muitas Manutenção e reforma da estrutura Alto consumo de fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas obrigações financeiras Por isso precisamos da ajuda de benfeitores Como você Seja um benfeitor do Lar Santa Faustina E nos ajude a ajudar E o programa chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Se você ficou com vontade De fazer alguma pergunta Para o doutor Augusto Que foi a nossa matéria principal No dia de hoje Então por favor procure Pode ir lá no Youtube No canal da Tamires E deixar a sua pergunta Abaixo desta matéria E eu estarei me dirigindo Ao doutor Augusto É claro E ele estará respondendo para vocês Mas temos o nosso telefone Nosso contato de trabalho Aí no rodapé do vídeo Então não percam tempo O programa da Tamires Está aqui para ajudar vocês Esclarecendo dúvidas E tudo mais Ok? Beijos e abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto em uma próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamires Diretamente da TV UP A TV feita por você Tchau, tchau gente